Na alma assombrada, a Fiorella me falou que tinha um fantasma aqui, nesse quarto. Eu morro com essas coisas, eu morro com o meu assunto, eu não ganho disso. Há 200 anos atrás, uma hora foi que uma garota é mal criada, que em vez de castigo, até hoje, no status silencioso, dá pra ver o choro dela. O meu fantasma dela, toma ele, o que dá aquele armário.